Eu Quero Ser O Seu Xodó Me Queimar No Sol Do Seu Verão Eu Quero O Que Você Quiser Me Dar Te Ver Morrendo De Paixão Senti Você Querendo E Me Dizendo Não Mentindo Pra Aumentar Minha Emoção Me Dá Sua Boca Na Hora Mais Louca Eu Quero Sentir O Sabor Do Seu Corpo Molhado No Meu Me Põe Do Seu Jeito Se Encoste Em Meu Peito Me Caça, Me Acha, Me Abraça, Relaxa Eu Sou Todo Seu Todo Seu Me Diz O Que Você Quiser Dizer Não Deixa Nada Te Prender Me Fala Das Loucuras Que Você Sonhou E Diz Que Igual A Mim Ninguém Te Amou Me Dá Sua Boca Me Dá Sua Boca Na Hora Mais Louca Eu Quero Sentir O Sabor Do Seu Corpo Molhado No Meu Me Põe Do Seu Jeito Se Encoste Em Meu Peito Me Caça, Me Acha, Me Abraça, Relaxa Eu Sou Todo Seu Todo Seu Me Fala Das Loucuras Que Você Sonhou E Diz Que Igual A Mim Ninguém Te Amou Eu Quero O Que Você Quiser Me Dar Viver Morrendo De Paixão Senti Você Querendo E Me Dizendo Não Mentindo Pra Aumentar Minha Emoção Tchau 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 Tchau